E-J 친구! E-J 친구! Me costa ali na camineta! Me costa ali na camineta! E-E-E! Simão! Calma, calma Tranquilo, tranquilo Meu Deus do céu, véi! Fica calmo! Ah, caralho! Vai lá no helicóptero! Vai entra lá no helicóptero se você tem! L-l-lá! É que era todo mundo quietinho! Levanta a mão! Levanta a mão! Tranquilo! Pera aí! Fica parado! Fica parado de costas pra mim! Fica parado de costas pra mim! Tranquilo, tranquilo Ô, ô, calma aí, calma aí, cara Meu Deus do céu Entra, entra, entra Entra Tem que me soltar aí Entra aí, entra aí Ah, carai Que merda Que vai dar isso aqui Vamos ver Que vai dar isso aqui Chegando aqui Esse cara me sequestra Beleza, beleza Isso, tá indo bem Vamos ver o que esse cara quer O que vocês tão querendo, irmão? Tá quietinho, quietinho Meu Deus do céu O que esses cara quer, tio Colabora Só colabora que o senhor vai ficar vivo Só quer negociação Tranquilo Tranquilo, tranquilo Mas o que o senhor tá querendo negociar? Com a polícia, relaxe Tranquilo Meu Deus, vai me fazer de refém esses cara, mano Oita que parece Vocês tão ferrados, mano Não tá difícil O cara tá com a mesma roupa do Pessoal lá, você tá ligado? Eles tão com a mesma roupa do pessoal lá da Colômbia, mano Já anotei isso O cara que tá pilotando Tô colaborar que nada vai acontecer Entendi, entendi Vou botar uma fita aqui na sua boca Não quero Nenhuma comunicação, hein Tranquilo Capuz também pra você não tá vendo onde você tá É Mas você falou antes, seu rapaz Ele falou tipo Quando cheguei, tá ligado? Tô cego, mano Tô vendado, o que que eu vou fazer? Não vou andar, né? Ele vai ter que me levar, fi Segue a minha voz aqui Vem andando, vem andando Mas eu não sou bom nisso não, senhor Não sou bom nisso não Vem cá, vira um pouco pra direita e vai reto Vem, 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 reto Vem, vem, reto Tranquilo, tranquilo Vira um pouquinho pra esquerda Tranquilo, tranquilo Vira um pouquinho pra direita, pra direita Direito Isso, vai vindo Tranquilo, tranquilo Tô de olho fechado Vira esquerda Vira esquerda Vira esquerda Fica aí, fica aí Fiquei, parei Tranquilo Ajoelha Mas ajoelha é pra que, senhor? Eu tô algemado pra ficar aí perto não? É que eu tô dando o joelho Não, ajoelha Ajoelha É que eu tô dando o joelho, senhor Eu tô algemado aqui, não tem como fazer nada Vira pra... Virar pra onde? Deixa ele aí Deixa ele aí Vira pra sua esquerda Dá uma viradinha pra sua esquerda Dá uma viradinha pra sua esquerda Esquerda? Que? Tranquilo, tranquilo Meu Deus do céu Que que esses cara quer, mano? Eu ia lá agora nos colombianos Pra gente conversar E esses cara... Tá pegando aqui suas armas Suas armas aqui Tranquilo, tranquilo Vai um pouquinho mais reto Que você vai entrando no local aí Cuidado com o degrau Ok Para, para, para Fica aí Fica aí Fica aí Que pariu Sempre acontece merda comigo É melhor o senhor ficar quietinho aí Beleza? Não Já sabe Tô mirando uma arma pra sua cabeça Puta que pariu Vai ficar falando toda hora Porra Tô surdo não Caralho Vou falar mais nada Quer ver? Tudo que eles falavam Vou falar nada Que eles mandou calar a boca Vamos ver então O que você tira aí, senhor? Você quer tranquilo, irmão? Sotaque de colombiano? É um paraguaio Amigo meu Ah, sim Mas não interessa isso pra você também Interessa não Cês tão fodido Tô pegando todo esse detalhe Helicóptero vermelho Exército tá de brincadeira, hein? Fala quem vocês têm Que é mais fácil, irmão Mas quem... Quem que é você? Ué, seu... O rapaz O rapaz O rapaz que me pegou lá Falou meu nome? Como é que ele não sabe quem sou eu? Tô pegando aqui Sérgio no seu bolso aqui Tranquilo Fica aí, tranquilo Fica aí Ai, irmão Helicóptero vermelho Aí... São três caras Helicóptero vermelho Um cara com a roupa do exército E com o sotaque De um colombiano Quer dizer, exército não Roupa de um colombiano Com sotaque de colombiano Eu acho que tá fácil pros caras acharem, mano Pros colombianos acharem, hein? Vamos ver aqui Depois que acabar isso aqui Os cara negociar Isso tudo dá certo, lógico Eu vou lá na colombia E a gente vai ver, mano Esses caras vão ter que achar, mano Que tá mais fácil do que isso Eu não sei, mano Agora o restante eu não sei mais, tá ligado? Porque eu tô com a venda na cabeça, né? Porque eu tô com a venda na cabeça, né? O exército não tem amor na sua vida, não, hein? Ai, tô pedindo pro senhor a joelhar E aonde eu tô, é segura a joelhar? Sim, sim Como é que é joelho nessa porra aqui agora? Como é que é joelho, caralho? Não sei qual botão que é joelho Os americanos também não colaboram, não Ué, minhas pernas não tá me obedecendo, senhor Meu joelho tá muito ruim Tá com medo, porra? Eu não sei, meu Meu joelho tá tremendo aqui Eu não tô conseguindo, ó Ficar ajoelhado Não quero ninguém molhando as calças, não, hein? Tranquilo, tranquilo Não molhar as calças, não Aí que o meu joelho... Você consegue me ajudar, não? Aí que o meu joelho tá meio travado aqui Não tô conseguindo ficar ajoelhado Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Porra, não sei a tecla que é pra ajoelhar nesse carai, mano Eu não quero falar ali pros caras, né, mano Qualquer tecla que é joelho nessa porra, mano Que isso, que isso, que isso, que isso Tá acontecendo? Quem assistiram? Alguém tá me ouvindo? Alô? Alguém? Calma, calma, calma Calma só Posso mexer a perna aqui, ô, senhor? Pra... pra alongar? Pode sim, senhor, pode sim, senhor Não sei por onde que eu tô indo, senhor Tô preso aqui Siga aí Fica aí, Fica aí Fica aí Parado agora Tá aqui Tá Tá Estava fazendo o que? Tá, irmão Sequestra, irmão Sequestra? Você está sequestrando quem, irmão? O que é esse homem? É um tolhão, irmão Ih, irmão Meu Deus, chegou um cara aqui, mano Irmão, irmão Irmão, siga-me aqui, por favor Chegou um colombiano aqui que eu estou ligado E falou que me conhece Que eu ouvi Ah, seu tolhão Eu ouvi Eu estou pegando as fitas Dois colombianos já, hein Dois colombianos Colômbia é grande Pode ser muitas organizações lá dentro Eu não sei ainda Vamos esperar Irmão, se eles pegassem seu tolhão Irmão, daqui a pouco Colô, zero Você vai... Venir aqui Eu não sei Esse cara aqui, eu não vi ele, tá ligado? Eu estou com capuz Vocês estão... Vou botar isso na cabeça de vocês que estão jogando RP Eu estou de capuz aqui Então eu só ouvi a voz desse cara Eu não sei que roupa ele tem Eu não sei se ele está armado Eu só sei que ele falou meu nome, tá ligado? Isso eu estou ouvindo aqui Eu não sou surdo, né? Não botaram nada no meu ouvido Mas um lá eu vi Não entendo O que é Ablas, hermano? Infelizmente... Estou ouvindo? Isso, eu estou ouvindo Sim, pode falar, estou ouvindo Ô, sua, sua da Colômbia Aguarde um minuto Que eu acho que os esercitos Vai voltar para... Azer o desbate de cabeça de repolho Oh, eu sou da Columbia Irmão, vem a cá, mano Cara, você vai dar rumo Sim, vai pra falar Ah, a gente pode fazer essa negociação O que você tá querendo aí, o deles? Eu tenho que tomar providência É só falar o que vocês estão querendo Você viu a gente, né? Você não viu o Russo, mas você viu o... Não, como é que eu vi vocês? Não vi nada Eu não vi nada Quando pegamos o senhor lá, o senhor não tá me capuzado Não, mas aí Mas eu não tô vendo nada, eu não vi nada Se eles chegaram tudo capuzado A gente pode negociar isso aí Eu tenho um, me segue aqui, por favor Vai reto Vem reto Oh, ouve minha voz Pera aí, vou ter que pegar o senhor no colo Tranquilo Vem pra cá, vai pra sua direita um pouquinho Vem, sai, vem reto Vem reto, vai pra sua esquerda Segue o barulho do helicóptero Segue o barulho do helicóptero Tranquilo Vai pra cá, pra cá, pra cá, pra esquerda Pra esquerda, pra esquerda Agora vira pra esquerda Pra casa, o senhor tem um Pra trás, pra trás, pra trás Vem, falou esquerda É, pode Entra aí no helicóptero, não, só a direita Só a direita, só a direita É isso, eu entrei no helicóptero Aí, aí, aí Tranquilo, tranquilo O que o senhor tem pra oferecer pra gente aí? É só você falar o que você precisa Sem ser leite, eu tô cansado de leite Não, não, só o que você precisa, fala aí Muito dinheiro, eu quero Fala aí, você tem que dar o valor pra eu me saber Como eu sei que sua vida vale muito Bom, eu não tô Eu não tô na posição de recusar isso Eu vou ter que aceitar Vou ter que aceitar os quinhentos Não, pior que eu não sei não, hein Paga os quinhentos mil, tá tranquilo Você vai pagar os quinhentos mil? Faço pagamento, sim Desce do helicóptero aí, desce do helicóptero Acho que o senhor me prendeu aqui Eita Ai, 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 meu braço Hum, meu braço Ai, caralho, ralei meu rosto Alô, alguém? Tô, Tonhão Eu Hum, caralho Começa a rezar, senhora Que isso, irmão Dá pra fazer o pagamento, irmão Pago um milhão, um milhão Um milhão em dinheiro Um milhão em dinheiro pra você Dinheiro? Dinheiro, dinheiro Sem transferência Sem transferência Eu pego o dinheiro e passo na mão Vou passar meu telefone Então, pro senhor Vou te desalgemar O senhor não vai fazer nenhuma gracinha, entendeu? Tranquilo, tranquilo Não vai fazer nenhuma gracinha Vou desalgemar o senhor aqui Não, tranquilo Sem, não tem nem como Vou desalgemeir o senhor O senhor vai fazer a transferência aí desse valor Mas qual a garantia que eu tenho que eu vou sair daqui vivo? Se eu fizer esse pagamento É, a gente Nossa palavra de homem Do mesmo jeito que a gente ia matar o senhor aqui Nós é homem de matar Nós é homem de assumir o B.O. aí E pegar o dinheiro e sair fora, entendeu? Porque a gente ia conseguir coibir A gente vai conseguir com o senhor e já era Tranquilo Deixa eu pegar aqui A gente não tem interesse na sua vida, não Só tem interesse no dinheiro Certo? Tranquilo Pode falar seu número aí 8668 Traço 516 Pagamento efetuado Chegou pra você aí? Chegou, chegou sim Pode deixar O senhor tá livre aí Muito obrigado O senhor não viu a gente, entendeu? O senhor ficar sabendo O senhor ficar sabendo Não, ninguém vai ficar sabendo disso aqui não Pode ficar tranquilo Tem polícia atrás da gente Então, eu tô com o seu celular aqui comigo, tá? Tranquilo O senhor não tá com nenhum telefone Tranquilo, tranquilo Puta que pariu Puta que pariu Essa foi por pouco, hein, mano Esses caras iam me matar, mano Olha essas ideias, mano Meu Deus do céu, velho Perdi um milhão, velho Nessa brincadeira Eles tão achando que eu vou chamar a polícia, mano Aqui é RP, né, meu irmão Tô ligado, caralho Vocês tiraram tudo o meu Eu tirei o capu aqui do meu rosto Tem que ver com onde que eu vou subir aqui nessa porra Filho da puta Tão quebrando o helicóptero que tem lá, mano Não tira Eu vi um helicóptero ali, velho Desgramado, velho Rapaz do céu, velho Quase que a gente se ferra agora, velho Nossa senhora, velho Agora eu tranquei, mano Agora eu tranquei E esses colombianos aí já eram, mano Esses colombianos aí já eram, tá ligado? Eu tô achando que é da Colômbia isso aí, mano Isso é coisa de colombiano, velho Rapaz, essa foi por pouco, mano Na moral, velho Essa eu gelei, mano Essa eu achei que ia ser agora, tá ligado? Ainda bem que essa moto aqui tem um GPS Deixa eu ver aqui pra onde a gente pode ir Nossa, a gente tá dentro da Colômbia, velho Dentro da Colômbia, tá ligado? Ó Vou falar nada, velho Não posso fazer nada, tá ligado? Porque, né E agora, você acha que eu confio nas colombianos, mano? Como é que eu vou confiar nessas caras, mano? Eu ouvi voz de dois colombianos, tá ligado? Eu ouvi voz de dois E um, eu tenho certeza que me reconheceu que ele falou meu nome Quando ele chegou Esse cara era do PCC Que eu ouvi que o cara falou Eu chamaria ele daquele do PCC Nossa senhora, mano Aí quebra, tá ligado? E cadê aquele negócio que ele falou que Que os caras não iam me pegar Que não sei o que E eu peguei essa moto aqui mesmo, mano Tá ligado? O cara fala Ah, é roubada Mas a gente tem que fazer isso Senão eu tava morto lá Essa onça aí ia me pegar, velho Depois eu devolvo e pago o cara E nessa brincadeira eu perdi um milhão Se eu não ofereço um milhão Ele ia me pegar ali, mano Se oferecer 500 Ele ia me levar Um milhão não tem como, né? O cara não recusa Então Perdi um milhão nessa brincadeira Um milhãozinho, velho Bom, provavelmente agora Eu vou ter que ir pro lado do exército, né, mano? Eu vou ter que Ter uma segurança reforçada ali, mano Não tem como, tá ligado? Vocês viram o que aconteceu, velho? Não tem como, cara Tipo Os caras não podem ficar ali também 24 horas, né, mano? No local Eles aproveitaram isso Eles ficaram fitando a fazenda, tá? Ligado? Cheguei e os caras me pegou De surpresa, mano Eu já ia sair pra ir lá na coluna Comprei pra vocês Agora eu tô pensando O que eu vou fazer, mano Opa, não é por aqui não Senão eu morro aqui, velho Eu marquei o hospital, velho Eu tenho que ir lá no hospital Tô quase Tô todo ferido ali Da queda do avião, mano Aquele me jogou Ó, tô chegando aqui no hospital, hein Chegando aqui no hospital Vou ver se tem um SAMU Parece que tem uma coisa ali, mano É que aqui nunca tem SAMU, tá ligado? A gente tem que se curar sozinho, mano Isso que é foda, velho Pra fazer o que, né, mano? Pelo menos tem a opção de curar, velho Deixa eu vir aqui E essa moto nem é minha, tá ligado? Pegar uma moto lá na cara do caramba De um carro que tá fazendo trilha E tá começando a chover Ué, mano, não tô achando local, né? Aqui, parar de curar Ah, depois eu volto aqui, tá ligado? Depois eu volto aqui no hospital Faço essa parada Tá bom que eu vou me tratando lá em casa por enquanto E aí eu vou dar uma pensada O que eu vou fazer, mano? Eu ia hoje nos colombianos e não vou por causa disso, mano Porque eu não sei se eu vou lá, tá ligado? E foi eles que mandaram fazer isso Aí tá osso, né, mano? Os caras dão a palavra e voltam atrás, mano Não dá, mano Aí é foda Eu não sei também, tá ligado? Eu não sei Porque chegou colombiano lá, mano Certeza Eu não sou surdo, não O cara eu não conhecia E como é que o cara que é da Colômbia Conheço um cara que é da PSC E não é envolvido, tá ligado? O cara também é envolvido na parada Porque ele falou Ah, tu é do PSC Só que o cara não confirmou Aí ele falou Ah, tu é do PSC? Tá tranquilo Deixa eu deixar essa moto aqui Antes que eu vou pegar em flagrante aqui com essa porra Peguei meu Nissanzinho aqui Ai, cara Esqueci Arranhei o bicho todo ali embaixo Deixa eu ir lá pra fazenda Que eu ganho mais, tá ligado? Quer dizer De lá não é mais seguro, né, mano? Me rapelaram um milhão Puta que pariu Como é que eu vou recuperar esse dinheiro, mano? Não tem como, mano A gente tem que Tirar isso ali Pra saber se é, mano Se foram eles ou não Eu vou ter que ficar um tempo sem ir lá Neles Porque eles vão ter que Eles vão vir aqui, tá ligado? Se eu ficar um tempo sem ir lá Eles vão vir aqui Perguntar por que eu não tô indo E aí Eu falo pra eles, mano É, ô caralho Depois eu vou ter que consertar essa porcaria Que é Carro parado eu consegui bater, mano Ó, cheguei aqui na minha casa Tranquilamente Tô aqui com meu outro carro Tá aqui paradão, ó Meu outro carro que eu tava utilizando Ó, tô com dois carros parados aqui, velho É, agora eu vou pensar, mano O que que vocês acham? Deixa nos comentários aí, mano O que que aconteceu nisso aqui, mano? Você acha que tem movimento da Colômbia? Não tem envolvimento com a Colômbia Se não tiver envolvimento com a Colômbia Eles vão entrar em contato comigo Porque tinha um colombiano lá Que eu tô ligado Colombiano lá eu ouvi, mano Eu não sou louco, não Tinha um colombiano lá, mano Então O que que vocês acham? Mas esse vídeo ficou pequeno, né, mano? Eu acho que ficou pequeno Mas deixa aí O que que vocês acham disso aí, mano? Então deixa o like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, velho Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo